Olá amigos e amigas internautas, fãs de cinema, cá estou eu novamente em mais uma edição do meu videocast falando de cinema. E hoje eu vou falar de um filme que está indicado a seis Oscars e eu quero registrar principalmente o seguinte, hoje que eu estou gravando esse filme é dia 24 de abril e a cerimônia do Oscar vai ser amanhã, no dia 25, portanto nesse momento eu não sei se ele vai abocanhar algum desses seis Oscars de sua indicação. O filme é O Som do Silêncio e ele é aprovado com fidelidade ao abordar o universo dos surdos. Com mais elogios do que críticas, o filme norte-americano indicado ao Oscar, O Som do Silêncio, disponível na plataforma Amazon Prime Video, conta a história de um baterista que perdeu a audição subitamente. O personagem Rubem, vivido por Rhys Ahmed, que é um ator ouvinte, aprende como ser surdo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, um quarto da população mundial tem algum grau de surdez. Segundo a professora de cinema Fabiana Rubiniak, o filme foge de uma narrativa clássica com personagens surdos. O youtuber Guy Fernandes é surdo profundo e oralizado e faz uso de dois implantes cocleares. Ele aponta muitos acertos no filme ao retratar a surdez, especialmente na construção do personagem principal. Guy disse que o filme foi extremamente fiel a detalhes que só os surdos captariam na hora. E só lamentou que a Amazon Prime não disponibilizasse legendas descritivas para surdos em português, pois as legendas padrão só servem para os ouvintes. Dentre os elogios aos atores surdos do filme, destaque para Lauren Ridloff. Viveu a personagem Diane, Chelsea Lee, viveu Jam, Shaheen Sanchez, viveu o personagem Shaheen e Jeremy Lee Stone, professor de língua de sinais. O personagem Joe ficou com Paul Race, considerado como CODA, ou CODA. Children of Deaf Adult, filho de adultos surdos. I can't hear you, do you understand me? I can't, I'm deaf! I'm deaf! There are implants. Luke, let's do that. It's a very involved process and it's quite costly. Link Loo. Come back. Until then, we just keep going. Okay. twist Hold on. How Você tem que entender que isso é uma comunidade de deaf. Eu acho que é importante que você esteja aqui com nós agora, Ruben. Fique um sólido de ground. Todos aqui compartilharam a confiança de que a gente de deaf não é um handicap. Não é algo que se fixe. Você está na plana e você vai voltar a esse lugar. Tchau! 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 Eu preciso ter que sentado no meu amor. Você tem o meu amor, você tem o que foi! Ok? Você tem que ter que eze de mim! mattina Étpointada. Agora está como algo. Você tem o dinheiro. O mundo pode ser um mal woo Kobe. Now vou tentar cobrar minha vida. I wonder have you had any moments of stillness? For me, those moments, that place, will never abandon you. I wonder if you have a suggestion about cinema. Grato pela atenção e até a nossa próxima edição de Falando de Cinema. Tchau pessoal, obrigado pela sua audiência. Tchau.